O que foi que aconteceu contigo, pra brincar assim? Demonstramos não ser mais, se perdi vencedor Se deixamos ser levados por alguém que é mal Mentirou o traíso feio, e então namorou os filhos Tua blama correu, sobre sua paz Chegou a mulher que eu grito, me socorreu Glória a Deus, aleluia! Música 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 Música